Oi galera, mais um vídeo aqui do canal, um vídeo de gameplay, e hoje, a gente vai, a gente vai jogar uma, galera, hoje, a gente vai jogar uma, eu pensei que tinha ganhado uma cor de pão na ilha, a anqueada, e bora lá na galera, E eu vou começar a postar vídeo só Eu vou começar a postar vídeo toda sexta Eu acho que eu vou começar a postar vídeo toda terça e toda quarta Terça e quarta-feira eu vou postar vídeo Olha, eu não dei bola que eu tô meio gripado, tá? Também eu quero indicar pra vocês esse aplicativo que eu uso Pra gravar os vídeos Que é a minha câmera, na verdade, e o meu celular, né? E eu ainda tô planejando pra ter a minha facecam aqui do lado Só que eu tenho que aprender primeiro Aí eu lera Ah, e também deixem nos comentários Desafios Eu quero muito fazer desafio pra vocês No Free Fire E também quero que vocês Deixem o like, se inscrevam E compartilhem Com seus amigos A meta de likes Hoje dá pra ser 200 likes Pra ajudar aí o canal 200 likes Conto com a ajuda de vocês E também deixa o seu nome Do Free Fire Seu nomezinho Seu nick Na verdade Aí embaixo Pra nós Jogar, né Pra nós Pra vocês aparecerem nos vídeos Que eu quero muito Como é que eu vou dizer Chegar A 100 inscritos Eu não tenho nenhum inscrito ainda Mas eu acredito Que uma hora eu vou ter Eu acredito em vocês Vocês Tem muito potencial Vocês têm muito potencial E eu sei que vocês podem E conseguem E conseguem Chegar a 100 inscritos Vamos pular aqui Pegar um montão Pode que Dá pra lá Até Chegar demais Chegar demais Caramba Corre mais rápido do que uma pessoa Tendo em Fire Fulminante Corre mais rápido do que uma pessoa Galera Muito culpado Agora vamos jogar uma Hackeada Vamos lá Tirei a carregar o jogo Legal é Vamos jogar no squad Vamos jogar no squad Vamos jogar no squad Vamos jogar no squad Aí galera, começou a partida Vamos lá Eu estou muito cansado, não é? Não dei bola que às vezes eu fico muito quieto Estou fazendo o vídeo muito certo Mas vamos lá, tudo O que é que eu não faço com meus estritos? O que é que eu não faço com meus estritos? O que é que eu não faço com meus estritos? Vocês deixem muito os seus nomes Que eu vou anotar E vou adicionar vocês para nós jogarmos Beleza? Compartilhe com seus amigos Deixar aquele like maroto Nunca se esqueça do like Que like ajuda demais os vídeos Para a gente conseguir Está continuando Então galera Esse foi o vídeo de hoje Tchau Não vou perder uma montagem de foto Não quero nem ver Não Então galera Esse foi o vídeo de hoje Se inscreve no meu canal Deixa o like Falou Aqui é Jean Gameplay Falando Tchau 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 Tchau